E aí galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo do canal RCosta61 Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, não esqueça E se você não for inscrito, se inscreva, ativa o sininho Que toda hora que eu soltar vídeo aqui no canal, você vai receber em primeira mão E deixar o comentário o que você está achando do vídeo, tá bom galera? Então vamos para o vídeo Fechei, então vou puxar o pacote agora Deixa eu ver aqui, pacote Ídolo Prime Então fechou, né? Vou avisar aqui o Márcio Então o pacote Ídolo Prime Tem um Drogba Sanches, Owen, Ballack, Gerard Age, Fernand, Nesta que eu já tenho Luzanetti, Roberto Carlos, Pirlo Rui Costa, Rivaldo Cruiver, Crespo Brutaguenho Caralho, mano Que zica Vamo lá, vamo tirar esse ídolo agora Será que... Vamo lá, galera 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 Caralho, vai vir um bala aqui Quer ver, mano? Puta que pariu Argentino pode ser um... Um zonete Vamo ver Balack O oleiro Nossa Éh, tranquila descendu Balla super Tempo Vamo Tempo Tempo T caraca, não tem caraca, não tem